E aí galera, tá querendo comprar um smartphone, mas está indeciso? Compre um Nefos igual o meu e o melhor com 20% de desconto. Primeiro link na descrição, vamos pro vídeo. E aí galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez galera, tô trazendo pra vocês aqui mais uma pequena casa moderna para o tutorial. Que foi feita pelo meu irmão, vocês tão vendo aqui. Tá, pra quem não sabe, meu irmão tem um canal também aqui no YouTube, onde ele faz algumas construções de casas modernas. Se você ainda não conhece, o link tá aqui na descrição. E também o link para o tutorial desta casa aqui, está aqui na descrição, tá? O tutorial é lá no canal dele. Eu estou ajudando a divulgar, porque o canal dele é recente, então tem poucos inscritos. Então eu tô ajudando ele, ajudando ele a divulgar o canal, tá? Pra o canal dele crescer também. Então galera, se você gostou dessa casa aqui, é só você vir aqui na descrição, tá? Os únicos links que tem ali são para o tutorial desta casa aqui, que é lá no canal dele. Já aproveita pra se inscrever lá, né galera, se você ainda não for inscrito. Bom, vamos ver aqui como que é essa casa. Tem uma entrada aqui e outra aqui, ó. São duas entradas. Da hora. Aqui é a entrada pra garagem, né? Aqui é a garagem. Tá ok. Depois, aqui é para ser uma pequena salinha. A gente tem um corredor aqui. A esquerda, acho que é para ser um quarto. Não tá mobiliado. E aqui, acho que é para ser a cozinha. E aqui é a saída para os fundos. Ok. Só faltou a piscina aqui, né? Realmente, cara. Uma piscininha ali. Ficaria show. Tá aí pra cá, pra ser o banheiro. Eu acho que é o banheiro não mobiliou. É. Por essa janelinha que já dá pra identificar que é o banheiro. Muito bem. É isso aí, galera. Se você gostou dessa casa aqui, vai lá e assista o tutorial e faça no seu mundo. Tá? Eu tô usando o shaders mod aqui. E também a textura Flows HD. Tá? Não tô usando a default. Então por isso que tá um pouco diferente. Mas lá no canal dele tá pra fazer o tutorial na textura default. Ok? Muito bem então, galera. Muito obrigado a todos que assistiu. E até os próximos vídeos então. Valeu e falou. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma